Música Minha namorada, cuidada da Lívia, diz que nunca sei reconhecer o meu espaço por ter uma infância de filho único, gordo e mimado e por isso nunca vou saber os meus limites Sabe, Lívia, por ser nutricionista Parece que ela só se importa com a minha saúde e o único motivo pelo qual eu estou comigo é este Diferentemente de outras mulheres que me alacionei elas só se importavam com o meu dinheiro Durante aquela noite, em toda a minha conversa eu senti que o Lucidio já sabia de toda a minha vida Inclusive citei o clube e ele nem fez cara de espanto como se já soubesse de tudo por apenas um olhar O que provava que o Lucidio já me conhecia de alguma fotografia, eu não sei mas aquele encontro não era casual Há quantos anos vocês se reúnem? 21, 22 esse ano Sempre o mesmo grupo? Sim Não, um morreu e foi substituído mas são sempre 10 Vocês têm todos mais ou menos a mesma idade? Certamente se naquele dia o Lucidio estivesse nutrando tudo isso com certeza não me incomodaria mas naquele dia eu não senti tom de questionário e contei tudo, tudo detalhadamente sobre o clube dos pecadinhos Todos nós éramos jovens, mais ou menos da mesma idade ricos e já tínhamos passado por muitas frustrações durante a vida muitas rejeições Nossa adolescência foi marcada por quase encontros diários no Bar do Alberi e nosso gosto culinário foi marcado pelo picadinho depois progredimos para encontros semanais em diferentes restaurantes e depois para encontros mensais cada vez na casa de um O anfitrião sempre cozinha? Não necessariamente pode cozinhar, outra pessoa pode servir o jantar mas é responsável pela qualidade e pelos bons vinhos do jantar mas é que acabou, sabe? Não entendi, o que acabou? O tesão O que teria sido a causa? Creio que a morte de Ramos o organizador do clube